Gente, eu vou chamar Gustavo Chaves aqui na tela agora, agora. Gustavo, o que foi que houve? Eu quero que você me traga esse exato momento, onde você tá, o que é que tá acontecendo? Onde foi esse assalto? Mais um? Quer dizer, ninguém tem sossego, não é isso? Bom dia! Pois é, tô aqui na rua do Forrozão da Praia, Rua Agrícola Montenegro, o bairro é Miramar. Nessa noite, um assalto, inclusive, com o proprietário desse veículo, que tá aqui, o veículo ainda tá na rua, foi assaltado e levaram todos os seus pertences. Mais um, infelizmente, mais um assalto que a gente noticia aqui na capital, de frente a esse condomínio Rio Ariaú, aqui em Miramar. Como vocês vêm nas imagens, essas duas almas cebosas chegam, rendem o homem, que é humilhante, isso pra mim é humilhante. Tá aqui, ó, o celular aqui, ó, a caixinha do celular, ficou só a caixa, viu, Cacau? Viu, Sabrina? Ficou só a caixa do celular, dentro do veículo. Quero saber até quando a gente vai passar por isso, aguentar esses assaltos, essa insegurança, que vem tomando conta do nosso país, infelizmente. Como vocês vêm nas imagens, ele sai com a mão pra cima, com muito medo da situação, porque ninguém merece passar por isso, trabalhar de outurnamento, pagando seus impostos, na luta, pra ser vítima de um assalto na porta da sua casa, quando você vem descansar, vem encontrar a família, e ninguém aguenta mais passar por isso, né? Uma situação humilhante, vexatória, pra o cidadão de bem. E tá aqui, ó, o carro foi esse, o carro ainda continua aqui, recebemos as imagens com exclusividade do circuito de monitoramento de câmera. Agradecer, né, a população, como também a todos que passam pra gente, que acreditam no nosso trabalho. E é isso aí, a gente vai trazer a informação do jeito que é pra se trazer, mostrando a realidade nu e crudo que acontece. Lembrando que aqui é uma área que à noite é esquisita. É, Sabrina, olha, dá uma olhadinha aqui como é aqui, é uma área de mata aqui na frente, que é um local fácil pra esses vagabundos se omiziarem, que não querem trabalhar, não querem pegar no pesado. E, possivelmente, sempre acontecem esses acidentes aqui na região por conta dessa área de mata aqui de frente ao prédio Rio Ariaú. As imagens, olha só, que situação, gente. Cidadão de bem, tenta ali voltar pra casa, deram o carro estacionado, ele ali, achando que tava tudo bem. Olha aí, chegam os vagabundos, mandam sair, né? Sai, 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 é na gritaria, corre, corre, que é assalto, isso é ligeiro. Não dá tempo pro cara nem pensar duas vezes, tem que sair mesmo, né? Deixando todos os seus pertences, como o Gustavo acabou aí de mencionar. Infelizmente, é uma situação muito complicada, uma situação muito difícil, porque o cidadão de bem, ele fica sem ter o que fazer. Vai entregar os pertences, é claro. Ele não vai reagir pra terminar como aquela história que a gente acabou de contar. Uma reação fez o bandido atirar. E olha aí, teve os pertences roubados, mais uma vítima de assalto aqui em João Pessoa. Isso é toda hora, viu? Não só acontece na calada da noite, nas primeiras horas do dia, não. Não tem hora pro assaltante, não, pro bandido. A sorte são as câmeras de segurança que vão ser entregues à polícia pra poder investigar e saber direitinho quem são esses meliantes que estão fazendo assalto aí nessa área. Olha aí essas imagens, meu Deus do céu. Ele já vem esperando. Já tava ali, com uma ribir, lá no sertão de onde eu sou, lá de Princesa Isabel. Tava de tocaia, né? Já tava tocaiando ali o cidadão de bem. Chegou, né? Vacilou. Por que vacilou? Não, porque não olhou pra trás. Talvez estacionou num lugar que não era, né? Tão invisível, não tinha muita movimentação. É prato cheio pro bandido. Olha aí, ó. Chegou, só. Bora, sai daí, que agora é meu. E aí pega tudo que tem dentro. Meu Deus do céu. Celular é tudo, meu Deus. Eu não sei nem o que comentar numa situação como essa. Tá aí. Mostrando o dia a dia do que acontece aqui na capital. Tchau, gente.